Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui um videozinho, o sol tá pegando aqui, mas vou fazer um videozinho aqui pra mostrar pra vocês algumas aquisições que eu adquiri agora, uma foi essa aqui, a outra foi essa aqui, aí eu fiz o replante dela, essa aqui é uma cateleia pastoral versus maicai maiume, olha, aí ela tem uma frente aqui, outra aqui e outra lá, três frentes, essa aqui foi boazinha, aí eu plantei ela nesse tronquinho de sanção e acoplei aqui dentro do cachepô, dentro do cachepô eu coloquei um pouco de isopor lá embaixo pra ficar mais leve, coloquei pra preencher a pedra brita, traco de telha e alguns pedacinhos de carvão. E isso, botei um pouco de esfagno aqui, gente, no pé do tronco, mas não tá no bubo da orquídea, não está no bubo, porque agora, gente, esse tempo, agora esse período, chove e é um período mais frio, vai começar, um período mais frio. Então, a gente tem que ter cuidado com as orquídeas, porque no caso das minhas mesmo, já teve algumas que tá dando problemas, né, com a chuva, teve algumas que perdeu bubos, então, a gente devemos ter cuidado. Essa aqui eu plantei nessa bolacha, né, plantei ela aqui, ela é uma orquídea com as folhas bem grande, o porte, assim. Eu plantei ela aqui, meio espalhada aqui. E aqui, gente, um bubo já veio com um bubo podre, ó. Peraí, tuco. Seco o pé, já. Isso aí é brinde, viu? Os brindes que eu recebo é esse, gente, viu? É planta com bubo podre ou seco. Aí, eu replantei ela aqui nessa bolacha, botei também o esfagno aqui, bem, assim, longe do pé dela, pra não atingir os brotos. E a ideia dela é essa daqui, ó. Nesse foco, gente, o sol tá pegando, se deixar pra muito tarde. aqui, ó, esse nome aí. Então, eu não sei se pela identificação, parece que eu já tive um, que eu já comprei uma orquídea dessa, mas, não sei. Eu botei enxofre quando elas chegaram aqui, eu deixei elas sem plantar uns 4 a 5 dias, deixei elas de cabeça pra baixo, coloquei enxofre, mas, eu vi que não ia melhorar, eu fui, cortei o bubo e selei, botei. Essa daqui é outra, essa daqui não veio com problema, não. A folha dali tá quebrada, ó, essa folha. Essa daqui é uma leopoldo e marisqueira. Plantei também aqui na bolacha, essa eu botei um pouquinho de esfagno embaixo do pé dela, porque, como ela não tava com problema nenhum, né, de podridão, eu botei um pouquinho de esfagno embaixo, bem pouquinho. Eu botei o outro aqui, berano, pra dar umidade, e botei o adubo orgânico e o basacote. Vou mostrar mais um outro aqui, essa também foi dessa aquisição da agora, plantei nesse tronco. Ela era pra ter ficado mais em pé e ela ficou meio deitada, essa aqui. Eu não gosto que a orquídea fique deitada. Mas depois, quando ela enraizar, eu vou agitando ela de pouco a pouco. Aí plantei assim também, potei só um pouquinho de esfagno aqui nas laterais dela, embaixo não tem. Essa é sem D. Aí teve essa daqui, gente, olha. Essa daqui, olha. Ela chegou aqui com esse problema aqui, ó. Chegou com esse problema aqui, tinha um bobo aqui, começou a empretecer, eu cortei. E aí agora, ajeitei ela, peguei esse outro tronco de sanção. Amarrei nesse daí, porque ela tava rodando assim o tronco. Eu amarrei. Olha. Essa daqui é uma... Deixa eu ver se eu vou ter a ideia dela. É uma Morning Glory. Só que é diferente da minha, porque a outra minha, ó. A outra minha, as folhas são bem mais largas, ó. Bem mais largas. Então, eu achei que essa deve ter a coloração diferente. Tá até com duas hastes a minha, ó. A gente tá dando pra vocês verem que o sol tá mesmo em frente aí, ó. Olha. Então, essa daí é a minha Morning Glory. Olha a largura da folha dela. E essa aqui, gente, essa folhinha fininha, ó. Então, eu achei diferente que essa folhinha fininha eu comprei. Mas, não sei. Eu tô com medo dela, viu? Que ela já veio assim. Eu vou botar... Eu comprei o casumim. Eu vou botar ela. Só não tô... É... Vou ver se tem na bula ali. Eu nem abri. Se tem como... Quantos dias deixa de molho. É... Quantos dias deixa fora. Sem tomar chuva e sem molhar. Eu vou ver ali. Se alguém tiver costume de usar aí, quiser deixar nos comentários. Mas, eu vou olhar ali na embalagem. Eu nem olhei ainda. Chegou essa... Essas orquídeas com os produtos que eu pedi. E eu ia viajar. Ia viajar não. Viajei. Aí, chegou num dia, eu viajei no outro. Deixei só elas aqui penduradas aqui nessa... Nesse arame aqui. Deixei tudo penduradinha. Botei enxofre. E deixei elas aí. Elas ficaram aí pegando chuvinha também. Um sereninho de chuva. E eu reguei também assim que chegou. Só nas raízes. E aí, fiz o replante. Essa daqui é uma... De Minha Catileia Lutella. Olha, gente. Eu pensei que a flor dela era grande, ó. Mas é pequenininha. Essa daqui... Não foi dessa compra, não. Essa daqui já faz dias que eu comprei. Essa daqui foi do... De Rondônia. Só essa catileia. Olha. Queria tanto que ela focasse pra vocês verem. Mas tá numa posição aqui que não quer focar e o sol batendo, ó. E o vento rodando tranquilo. Aí, deixa eu ver se ela dá uma paradinha depois. Olha, ela tá com esses dois botãozinhos aqui. Chegou o tempo dela florescer. Aí, ela floresce. Mas aí, ela não tá nem enraizada direito. Apesar que ela já veio com as raizinhas. Mas na viagem sofre, né? As raizinhas ficam meio sequinhas. Mas ela já tava enraizada nessa madeirinha aqui, ó. Ela já tava enraizada, ó. Mas, quando viaja assim, elas ficam feinhas novamente, né? Perde a força, fica feinha. Depois volta a se recuperar. Então, olha, gente. Vou mostrar de pertinho. Mas ela é uma florzinha pequenininha. Eu pensei que era grande. Já perdeu três florzinhas. Tá com essas duas. Olha. E vai abrir esses outros dois botãozinhos aí. Depois eu mostro novamente pra vocês. Aqui eu quero mostrar... Essa catileia aqui. Essa almontaque. Primeira floração dela. Fui comprada ela em dois mil... Dois mil e vinte e um. Foi. Dois mil e vinte e um. Fui comprada essa orquídea. Chegou orquídea também que não chegou boa. Eu tirei, eu plantei ela nesse tronco. Ela começou a morrer. Secou esses bulbos aí. Começou a morrer. Eu cortei, ó. Cortei esse bulbo aqui. Cortei esse bulbo. Cortei esse. Cortei esse. E selei. E acoplei ela. Depois que ela começou... Aí ficou com esse aqui. Não secou. Aí começou a botar esses outros aqui. Aí eu fui e acoplei. Depois que eu acoplei, ela enraizou no tronco. E tá aqui, né? Enraizadinha no tronco. Aí botou esses outros bulbos aí. E agora aí veio com essas duas flores. Ó, gente. Acho muito linda essa cateleia salmontaque. Linda, né? Olha. Assim mesmo, toda rabiscadinha das... Das tripse. Eu comprei o Evidence. Eu vou colocar pra mim ver se vai... Resolver esse problema. Dessas tripes, gente. Que só é o que falta agora pra eu me usar. É o Evidence. Então, ela tem essa coloração salmão. Rosa salmão. Com esse amarelo aqui dentro do labelo. Linda, gente. Olha. 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 O abadinho dela. Aqui tem mais essa outra aqui também. Que é uma... Remoprado. Pessoal, eu tinha uma torceira de remoprado. E acredita que foi dando problema. Foi perdendo o bulbo. Eu fui cortando, fui cortando. Fui dando problema. Eu fui cortando. Não perdi a torceira todinha. Era uma torceira naqueles vasos... Naquelas cuias verdes grandes. Era uma torceira. Perdi todinha. Eu digo, pronto. Fiquei sem remoprado. Então, como eu sempre comprava orquídea. E, às vezes, tinha algumas que vinham sem identificação. Aí, eu... É... Tinha essa aqui que estava feinha. Eu peguei, replantei ela. Replantei ela e deixei. Aí, ficou, ficou. Quando foi. Agora, esses dias aí... Que começou a sair brotação nova. Ela saiu... Saiu esse broto novo ali. Saiu esse. Aí, veio com essas duas florações. Linda. Olha. Linda as duas florações. Olha pra isso. Eu digo, pronto. Agora, já tenho a remoprado. Já não estou mais sem a remoprado. E esse outro broto novo. Então, ela está com três brotação nova. Aí, se firmou aqui. Agora, pronto. Então, já tenho a remoprado. Quando ela estiver saindo fora do vaso. Aí, eu procuro tirar ela novamente. Replantar. E aí, agora... Então, gente. É por isso que se eu tivesse espaço. Eu nunca me importava de comprar orquídea sem identificação. Nunca me importava. Se eu tivesse lugar. Tivesse espaço. Eu compraria orquídea sem identificação. Eu amo ver a surpresa quando elas vêm. Amo ver. Tem umas que a gente não encontra. Tem umas que a gente não encontra a ID. Mas, fica assim mesmo. O importante é a lindeza delas. Então, tem gente que não compra. Ah, eu não compro porque não tem identificação. Não compro. Ah, não. Se eu tivesse espaço, eu comprava sem identificação, com identificação de todo jeito. Então, pessoal. O vídeo de hoje era esse. Tá? Se não, fica grande. Espero que vocês gostem. Compartilhe. Curtam. Comente. Deixe seu joinha aí. Tá bom, pessoal? Todos com Deus. E até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.